Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos continuando com a DLC de importação e dessa vez vou fazer a tunagem dessa moto aqui, a Príncipe Diabos Pra você não sabe onde essa moto está, ela está bem na Bênis Vamos fazer a tunagem lá também, que é a tunagem completa, ok? Quanto que ela está custando? Vamos dar uma verificada aqui que eu comprei e nem vi 169 mil do dinheiro do jogo, tá certo? Então ela tem a tunagem dela aqui, a opção modificada e a normal Então vamos dar uma olhadinha como ela vai ficar Tô aqui na minha garagem de 60 carros, tô no primeiro andar aqui, tô na seção pública Espero que ninguém venha me explorar Eu poderia fazer a tunagem aqui mesmo, mas eu vou fazer lá na Bênis que vai ser melhor Tá certo? Então vambora Vamos ver como que eu chego lá na Bênis mesmo que eu já esqueci Vamos lá Vou fazer o caminho melhor aqui Pessoal, você que tá chegando agora no canal, ou até mesmo você que não sabe Eu tô fazendo sorteio de dois jogos aí no canal Um dos jogos é pra PS3, Battlefield 4 E o outro jogo é Rocket League pra PC, ambos em mídia digital Tá bom? No final desse vídeo eu vou deixar a mini imagem dos dois vídeos desse sorteio O sorteio vai ocorrer no dia 24, mas o resultado vai soltar apenas no dia 25 Então vai lá, participa, tá certo? E vamos lá, vamos ver como que vai ficar essa motinha aqui, mano Assiste o vídeo lá do sorteio Pra você saber certinho como participar, tá bom? Vamos lá Príncipe diabos Olha a motinha aqui Eu tô com essa cara de cavalo aqui Essa máscara é muito insana, mano Arrachei o bico Por enquanto vai ser essa máscara que eu vou usar Depois eu vou voltar pra minha máscara normal, tá bom? Vamos lá, vamos começar com as melhorias aqui, mano Vamos ver como que ela vai ficar Vamos prestar atenção aqui como que ela é Tá certo? Porque, ó Vamos mostrar de novo como ela é aqui Pra gente ver a diferença Vamos lá Vamos aplicar Nossa, olha que diferença, mano Doideira, olha como a moto ficou, mano Caraca, cadê o escapamento? Ah, o escapamento tá aqui embaixo Nossa, a moto ficou insana, hein Ficou muito insana Bom Vamos ver Ah, não Aqui, opa Brindagem Vamos começar com isso aqui Freios O máximo Tá Começar com o banco Vamos ver que tipo de banco ele tem aqui É, esse banco de Esse banco de corrida assim Eu acho muito 10 Mas vamos ver os outros tipos de banco Não Não Não, não O assento original ele fica assim Ela fica mais gordona, né E a outra fica um pouquinho mais pontudo Que é do tipo que eu gosto mais Vai ficar Vai ficar dessa maneira Tanque de combustível Vamos ver como vai ficar Não dá pra ver muito bem o tanque Por causa do braço Tá Tem um Tem um Efeito bem ali Agora vai com o nome Cinza Porra Essa aqui é da hora, hein Qual é o nome dela? Esportivo Cor primária Cor secundária Também fica legal Mas gostei da outra Cinza Cinza Cor secundária Deixa eu pegar Esse aqui Capa do Falol Olha o zorrinho Assim fica doido também Qual que é o nome Desse aqui Assim também fica legal Mas eu preferi Assim, ó É Quadro Vai mudar o que? Acho que é só a cor, né Vamos ver se vai mudar só isso Vai ter uma modificação diferente Não muda muito Cor primária Cor secundária E fica mais longo Mas fica curtinho, hein É Quadro cromado Vou colocar assim Vamos colocar o longo mesmo Vamos mudar muito não É Então ver A frente Como vai ficar aqui O principal é assim Vamos dar uma olhada Qual que vai ficar Show Então esse aqui ficou legal Mas o primeiro também Eu preferi, hein Vamos ver aqui Vamos mudar Primeiro para o último É Fiquei na dúvida Entre esses dois, hein Mas vou Vamos deixar assim É Trazer Como vai ficar Ó Isso aqui Cromado Tá mudando desse lado Tá mudando desse lado Ficou bem diferente Com essa roda mostrando, né Nossa Como que chegou essa roda assim, mano Doideira Nossa, mano Essa Essa foi diferente, hein Tá ok Mas Vamos lá Cromado Primário Vamos colocar isso aqui Eu achei legal E aqui já foi Tanque Tanque de combustível Foi Tá Essa parte foi tudo Motor Bloco do motor Todo cromado Filtro de ar Ah, tá aqui embaixo Ah, eu prefiguei o outro Vamos ver Não, eu prefiguei esse aqui Esse aqui tá melhor Vamos colocar esse aqui É Ajuste no motor No máximo É Vamos ver aqui Escapamento Vamos ver que tipo de escapamento Tem escapamento aqui atrás Oval Oval carbono Saída gêmeas Carbono gêmeas Conduz Saída de titânio Ok Conduz Saída de carbono Vamos ver se é titânio Não, explosivo não Buzino também não Interior É, interior não tem, né Só Cor das luzes Eu vou deixar ela Um azul Vamos ver que azul Vou deixar aqui Azul náutico É azul ultra É, luzes Faróis Xenon Ok Estampas Tem estampas Azul Azul Assim ficou legal Vamos ver as outras Estampas Não Tem uma lista Preta na lateral Opa Vermelho Ficou show Só que eu vou ter que mudar as luzes depois Se for vermelho Tá, esse azul aqui já ficou top Olha o roxo, mano Que louco Vamos ver se tem mais Chamas Ficou legal Verde, vermelho Engrenagem do céu Não dá pra ver direito Porque é preto Eu acho É, mas o Vamos ver aqui Chamas Ficou legal Mas eu já Fiquei assim Mas vamos Vamos manter Ela azul Deixar ela preta Mesmo É Pintura Vamos só mudar A cor Só pra ver Só pra ver Uns detalhes Dela Olha aí Dá pra deixar Azul Assim Eu acho Que eu vou fazer Isso Mano Acho que eu vou Deixar ela Assim Gostei Cor secundária Vamos ver A cor secundária É essa parte Aqui Eu acho que a cor secundária Tem que ser cromado Ué É um cromado verde Ah não É cromando Ui meu Deus O cromado Não Não ficou legal não Metálico Cadê o azul Deixa eu colocar preto Também Vamos colocar o azul Cadê o azul 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 Uta Não É azul Corrida Errei É Cor interna Que cor interna É a cor do banco Aqui Não Esse é grafite O preto Pretão É Embrema não Vender não Transmissão No máximo Turbo Rodas Vamos vir desse lado Aqui Na verdade Os dois lados Tem disco Nossa Não dá pra ver Muito não Vamos ver Uma das últimas Rodas Que são as rodas Legais As rodas São mais fechadas Para esse tipo De moto Essa é Vamos ver Xuriken Dobre Não Eu achei Cadê Razer Traseira Ok Vamos personalizar Vamos pegar um azul De novo Cadê o azul O carro vai ficar Todo azulado Carro Olha a moto Azul Brilhante Acho que azul Brilhante É o que mais Chega mais próximo Da cor Da personalização Personalização Não tem Nesse tipo De pneu Prova de bala É fumaça Azul A moto Vai ficar Toda azulando E só Nossa A moto Ficou top Eita Mano Vou colocar Assim A moto Ficou top Vamos sair Aqui Príncipe Diablo Engraçado Que toda vez Que eu vou fazer A tonagem De uma moto Fazer uma tonagem De alguma coisa Sempre tá de noite Sempre do azar Nisso Parece que o horário Não passa Pra mim Doideira Vamos ver como ela Empina aqui Vamos ver Ela não é empinada Será que ela pula Também Vamos fazer Aqui Vamos fazer O teste Aqui É demora Um pouquinho Pra responder O salto Vamos ver Ela tá pulando Por causa Do degrauzinho Ali Não tá pulando Porque eu quero Não tem nada Aqui que seja Menorzinho Pra me ver Deixa eu ver Acho que aqui Tem Aqui Vamos ver Se ela é boa De parkour É Até que vai Mas Não sei É só testando Mesmo pra ver Tá bom gente Só testar aí Pra quem já tem Essa moto Pra quem não tem Tá vendo agora E é isso aí gente Esse foi Eita Mas já derrubeu Os pessoal ali Então essa é A nova motinha Príncipe Diablo Diabolos É isso mesmo Príncipe Diabolos Diabolos Confundiu agora Também Acordar logo cedo Pra gravar Então é isso aí Gente Valeu por ter assistido O vídeo até aqui Não esqueça de clicar No botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal Pra mais conteúdo Não se esqueça Vai aparecer aí na tela Pra vocês Daqui a pouco Quando eu encerrar Esse vídeo Dois vídeos Que é dos sorteios Dos jogos Pra PS3 Que é um BF4 Mídia digital E pra PC Que é o jogo De Rocket League Ok Peste Ambos Mídia digital Tá certo Vai lá Participa do vídeo Se inscreve Pra mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho